Fala players! Trazendo hoje Royal Farm, já deixa aquele like, se inscreve aí para conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Royal Farm, acho que é um jogo aí de fazendinha né, obviamente, pelo nome. Vamos coletar aqui o trigo. Beleza, agora tem que plantar mais. Beleza, já regou o biscoito que é o fazendeiro aí. Pegamos estrelas e moedas, subimos de nível. Passar pão. Vamos então coletar aqui. E plantar. Agora o que que a gente tem que fazer? Completar. Fecha aqui. Por enquanto o jogo tá muito automático, o jogo tá falando faz isso, faz aquilo. A gente não tá tendo muita liberdade não. Comprar mais terreno. Plantar milho. Já cresceu e vamos pegar. Agora a gente vende esse milho e o trigo. Vemos dinheiro e estrela. Tá, tá faltando coisas. Tá faltando coisas. Ok, agora... Acho que eu tô meio perdido. Vamos coletar aqui. Será que já dá pra vender? E aqui eu preciso ainda de trigo, então... Vamos plantar trigo. Plante vasos. Como assim, mano? Ah, dá pra plantar maçã no vaso. Legal. Barraca de suco. Vamos comprar. Vamos plantar aqui trigo. E milho. Onde esse boneco tá indo, mano? Algo novo chegou a loja. Bem aqui. Tum, 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 tum. Aqui a gente vai plantar milho também. Isso aqui tá pra ficar pronto. O boneco foi embora e não voltou até agora. No nível 18 a gente vai mexer com esse bicho ali. Tem várias coisas que vai abrindo no jogo com os níveis. E como a gente tá nível baixo, não tem muita coisa pra fazer. Ainda queria saber onde que tá aquele boneco, mano. Vamos usar gema pra completar isso aqui. A maçã também tá crescendo. E... Aqui dá pra fazer suco. Parece que precisa de maçã. Pra fazer isso aí. Aqui tem decorações. Vamos colocar. Dá pra pôr cerca também. Colocar ali. Tá, o trigo já dá pra pegar. Aí a gente consegue... Completar um pedido aqui. Aqui falta milho e ali faltam outras coisas. Tá sempre vindo mais gente. O milho tá quase pronto. E a maçã tá pronta. A gente pode plantar mais. Aquele boneco só tava me ajudando de começo. Ele vazou. Bom, bom, bom. Vamos completar aqui esse milho. E vamos completar aqui essa tarefa. Então é isso aí, players. Esse foi Royal Farm. O jogo de fazendinha. Então é isso aí. Valeu, falou e... Até mais.